Então, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao teu novo lar, ao teu novo apartamento. Eu tô conhecendo ele aqui com vocês agora, então vamos dar um panorama geral e depois vamos por detalhes. Aqui é o hall de entrada dele, esse apartamento tá todo semi-imobiliado, muito bom gosto na mobília. Como tudo que essa construtora faz, uma das melhores construtoras aqui da região, tudo tem um bom gosto excepcional e um padrão de acabamento classe A, todas as vezes. Queria que vocês reparassem na amplitude que esse living social tem e muito disso se dá por esta parede de vidro, essa sacada fechada que foi integrada com o restante do ambiente. Antes da gente falar do imóvel propriamente dito, eu gostaria de falar da região pra vocês. E vocês vão entender o porquê que eu gostaria de falar da região. Nós estamos no bairro São Cristóvão, mais especificamente ao lado aqui da Avenida Piraí. Essa região é uma das regiões que mais cresceu e que mais se valorizou nos últimos anos, tanto em Lajeado quanto no Vale do Itacoari. Isso é devido a alguns fatos. Por exemplo, aqui nós temos a sede da Unimed, logo atrás a sede do Cicred. Temos empresas como a Costaneira aqui do lado. Mais acima, aqui no bairro Universitário, temos a Univats. A prefeitura investiu muito aqui nessa região fazendo uma praça pública que vai daqui até a Avenida Pasqualini. Então, é uma região que se valorizou muito no metro quadrado, também muito na sua beleza. Tornando isso aqui, esse apartamento, esse lar, um investimento não só financeiro, mas de qualidade de vida pra tua família. O retorno é garantido em qualidade de vida e financeiramente. É uma região que vem crescendo, vem se valorizando e a tendência para os próximos anos é que isso continue. Então, agora, pessoal, vamos falar do imóvel propriamente dito. Primeira coisa que nós podemos notar, living social integrado com a parte de cozinha, integrado com essa varanda fechada, que dá essa amplitude e essa luminosidade natural no imóvel. como foi distribuída a mobília aqui. Parte da cozinha aqui do fogão, do forno, do micro-ondas, como vocês podem ver, na varanda, junto à churrasqueira, que já tem uma espera pra fogareira ali dentro. Isso é muito interessante, num dia que tu vai fazer alguma coisa de uma fritura, algo que dá mais sujeira, não fazer dentro do imóvel. Faz ali. Queria que vocês parassem pra se imaginar agora, pessoal. Vou mostrar do outro lado dessa bancada. Como foi inteligente essa ideia. Que aqui, além de uma bancada do fogão, ela é uma bancada de refeições. Imagina tu estar aqui com a tua família, de manhã, fazer uma refeição rápida, um café da manhã, um lanche da tarde com teus filhos, olhando pra esse parque, pra essa vista. Dá ou não dá uma sensação de liberdade? Tu tá aqui cozinhando pros teus amigos, pra tua família, e tá todo mundo nesse ambiente integrado, convivendo, dando risada junto. É muito interessante. Como foi feita essa bancada, separada pra refeições e pro fogão aqui, a parte de pia e de armários foi deslocada pra essa lateral. Com uma parede de espelhos, o que traz muita amplitude e luminosidade pro imóvel. Como eu falei antes, muito bom gosto, muito bom acabamento em todos os aspectos. Parte de jantar, tranquilamente, seis pessoas, oito pessoas, tranquilo, botando mais duas cadeiras aqui, sobrando espaço. Aqui nós vamos passar pra área de TV, um living social. Temos uma lareira ecológica, junto no móvel da TV. E aqui, uma separação física pra área dos quartos. Eu sempre comento isso nos vídeos, como isso é interessante, pra que quando tu estiver recebendo teus convidados, muitas vezes as nossas partes privativas dos imóveis, tem uma bagunça, o teu filho, os teus filhos, ou as tuas próprias coisas pessoais estão ali. Não é interessante, muitas vezes, que isso fique sendo exposto pra todos que estão te visitando. Isso foi pensado aqui, além dos dormitórios serem todos localizados mais pro fundo do imóvel, foi feita uma porta de separação física aqui. Então, muito bem pensada essa parte. Entrando aqui na parte mais privativa do imóvel, temos a lavanderia. Espera pra água quente, como é de se imaginar num imóvel desse nível. Azulejos do teto até o chão, evitando qualquer problema de umidade. Vamos passar, então, agora aqui, realmente, pra parte dos dormitórios. Aqui é o único dormitório, então, que não é suíte. Ponto interessante, todos os quartos, todas as janelas externas são em PVC, com isolamento. E automação de persianas. Vamos passar aqui pra primeira suíte, então. Essa seria a primeira suíte, não é a suíte master, mas tem um ótimo tamanho, excelente acabamento. Esse porcelanato é muito bonito, imitando um mármore. E dá um ar de requinte ao imóvel. Aqui, novamente, janela de PVC com isolamento e com automação nas persianas. Passar aqui pra dentro pra mostrar o banheiro social, então, que vai atender o primeiro dormitório e as tuas visitas. Banheiro muito grande, bem espaçoso, bem acabado. Novamente, requinte nos porcelanatos. Muito bem pensado tudo, inclusive com nicho aqui dentro do box, já prontinho, tá? Aqui, nós temos uma parte que pode ser um home office, pode ser uma sala de cinema, se tu quiser fazer. Tem diversas opções que tu poderia ser de um cômodo coringa, que fica entre as suítes. Novamente, espera para o ar-condicionado, automação nas janelas. E aqui, nós entramos na suíte principal, no teu quarto, no quarto do casal. Um corredor de entrada, um closet, que é do tamanho de um quarto. Cabe muita coisa aqui dentro, gente. Aqui, o banheiro da suíte principal, muito grande. Deixa eu entrar aqui para vocês, ter uma noção. Já espera para a cuba dupla, conforto aí. Box prontinho aqui também. E então, nós entramos no quarto, por assim dizer. Enorme esse quarto, uma parede de vidro, aqui trazendo muita luminosidade, e ventilação natural. Essa suíte, pessoal, a suíte é digna de qualquer pessoa, porque o quarto já é enorme. Só nesse quarto, já caberia um closet. E nós temos mais um espaço de closet ainda, que é um quarto separado aqui. então não vai faltar espaço para a tua roupa, não vai faltar espaço para qualquer coisa que tu quiser guardar aqui dentro e para os teus imóveis. Vamos voltando então aqui lá para a parte social. São os quadros no corredor, trazendo essa luxuosidade por dentro do teu imóvel. Eu vou me dar o luxo de sentar naquela bancada para a gente finalizar o vídeo. Esse apartamento conta com dois boxes de estacionamento, pessoal. São 151 metros de área privativa. Aqui, sentado na bancada para mostrar. Olha como é boa essa sensação de integração. O valor desse imóvel, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como o meu telefone e o meu Instagram para vocês entrarem em contato e marcarem a sua visita. Tá certo? Um abraço. Fico à disposição de vocês.